Aia, aia, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Invista, persista, e eu tô no corre de noite e de dia Sou mais um artista, conquista, vivida E hoje nós sabe que pra chegar lá a vida é sofrida E eu tô nessa vida pra vencer, gerar o meu corre sem temer Dinheiro no bolso é poder, buscar os meus sonhos pra valer E hoje bem trajado com os que te doando, os bico fala esse ainda é traficano Dia de TT na rua vou passando, os bem de queixo vai tudo babando E outros vão dizer que isso tudo é sorte Não sabe o que eu passo pra ter o malote A vida me ensinou a sempre ser mais forte Mas na madrugada é ele que me guia Só Jesus Cristo é minha companhia É cinco da manhã, amanhecendo o dia E aquela oração que já virou rotina E hoje eu aprendi a não olhar pra trás Viver de passado não me satisfaz Vou levando a vida como um bom rapaz Sendo motivo de orgulho dos meus pais E hoje nós chegou E tudo mudou Tanta correria com muito tropeço o jogo virou E hoje nós chegou E tudo mudou Tanta correria com muito tropeço o jogo virou DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E hoje nós somos mais um artista Pogista Vivida E hoje nós Tanta correria com muito tropeço o jogo virou